Olá, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para comentar mais uma música, mais uma letra da banda Rammstein, do último álbum deles, Deutschland. E a gente vai comentar hoje a música Diamand, que muitos consideram ser a música mais fraquinha, claro que muitas bandas adorariam ter a capacidade de ter feito essa música, mas comparada com as outras, ela não é o hit do álbum, não é? Mas, como eu acho que essa música não é toda essa coisa de vangloriar a beleza da mulher, ela traz uma cereja do bolo, uma surpresa no final, eu vou comentar ela aqui com vocês, vamos lá? Então ele começa, você é tão linda, tão maravilhosa, eu só quero você, eu sempre somente te olhar, ou seja, deixa o mundo ao meu redor desaparecer, eu não consigo deixar, tirar os olhos de você, tirar o meu olhar de você, né? Aquela visão da beleza estonteante, quer mais a beleza? Guerra de Troia inteira foi por causa da beleza de Helena? É isso, é como um diamante fascinante. E esse brilho dos teus olhos, vil dizer-lhe, aos minhas augen, quer sugar, zau-lhe, a alma, dizer-lhe, aos minha, dentro de mim. Tu pensou schön via diamante, você é linda como um diamante, é bonita de se olhar com um diamante eu nunca vi um diamante, aquele diamantão mas eu imagino que deva ser maravilhoso tem umas belezas que às vezes até dá raiva quando a gente vê a beleza de Brigitte Bardot a beleza da Marilyn Monroe que você fica, meu Deus é realmente um poder uma força e agora vem mas por favor Lass mich gehen, esse lassene du let me deixa ir me liberte wie ein Juvel, como uma joia so klar und rein tão pura, tão clara dein feines Licht war mein ganzes sein sua bela luz era todo o meu ser era praticamente aqui, ele diz a razão do meu viver, era meu sein todo o meu ser wollte dich ins Herz fassen esse wollte aqui já começou a estar no passado eu quis te prender no meu coração doch, porém was nicht lieben kann muss hassen mas mas o que não a pode amar tem que odiar e aqui a gente não sabe se ele que não podia amá-la porque talvez ela fosse muito bonita começou a odiá-la ou se ela a gente daqui a pouco vai ouvir a resposta na minha opinião ela essa beleza tão essa pessoa de beleza tão estonteante não podia amar então é a conclusão uma pessoa que não ama que não consegue amar o que ela só consegue odiar de quem ele está falando né aqui da pessoa com a beleza ou dele que está estonteando essa beleza e aí no final welche Kraft aquilo que eu falei que poder was für ein Schein oh du Schein que brilho wunderschön wie ein Diamant maravilhoso aqui não é nem lindo hein é maravilhoso wunderschön wonderful como um Diamant e aqui a cereja do bolo da qual eu falei doch nur ein Stein porém mas o que que é apenas uma pedra ou seja se a gente for pensar um Diamante pode ser o que for mas ele é uma pedra e aqui no caso eu acredito que seja essa pessoa tão maravilhosa o que adianta tanta beleza porque ela é fria como uma pedra e agora a gente entende a frase was nicht lieben kann muss hassen quem não ama só odeia então o que que adianta é linda é maravilhosa aquele brilho brilho no olhar é tudo é minha alma é aquela presença mas é uma pedra sem sentimento frio rude de tosco ou seja é o diamante mas é uma pedra não deixa de ser então essa letra é simples não é o hit do álbum mas a gente canta 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 chega no final e ele termina só dorno a Einstein e a palavra é tão tosca quanto a Stein porque ele não fica mais delonga se adelongando sonhando como ele estava em todos os versos anteriores cai o poder dessa frase é de uma pedra caindo dor no Einstein só uma pedra então tem toda uma poesia aí por trás a gente não pode deixar de ver a beleza dessa música também dessa letra também e ficou aqui a minha dica de interpretação pra vocês ouvirem lá mais uma vez essa letra prestando atenção em como tudo isso vai terminar ok espero tê-los ajudado um beijo bis dann um beijo um beijo um beijo um beijo